E a greve de ônibus nesta segunda-feira em Cuiabá, que prejudicou milhares de usuários, não foi um fato isolado. Teve até um joguinho de empurra. A prefeitura afirmou que a responsabilidade era da empresa, Caribus, que rebateu, alegando falta de repasse do município. A pressão funcionou, fizeram o pagamento e a greve acabou. Só que esse episódio acabou expondo a frágil situação financeira da atual gestão. No final do ano passado, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou um relatório apontando a falta de liquidez da prefeitura, o caixa negativo, sem dinheiro para pagar as contas. O problema parece que continua. Uma romaria de fornecedores reclama de atrasos no pagamento de serviços prestados à prefeitura. Tem relatos de que isso vem se arrastando há quatro, cinco, seis meses. Recentemente, o vice-prefeito José Roberto Estopa, que é o secretário de obras, revelou no programa A Notícia de Frente, aqui da TV Vila Real, que não conseguia tapar a buraqueira na cidade, porque não tinha dinheiro. Até os vereadores da base de sustentação do prefeito se juntaram à oposição para fiscalizar, coisa que eles não faziam. A situação de penúria das escolas. Além da falta de ar condicionado, num calor de 42, 43 graus, outra denúncia é que a merenda escolar anda, olha só, bem fraquinha. Tem ainda a intervenção do governo estadual na saúde, que termina no final de dezembro. Em janeiro de 2024, o ano é eleitoral e aí a artilharia da oposição deverá ser bem mais pesada. E, por enquanto, ainda não está definido quem vai defender a gestão de Emanuel Pinheiro.